Agora a violência do trânsito. Dois acidentes em menos de 12 horas na Marginal Botafogo, em Goiânia, deixam três pessoas feridas. Em um deles, o carro capotou e caiu no viaduto da Rua 10. O outro teria sido provocado por um estudante que admitiu ter consumido bebida alcoólica sem nenhuma cerimônia antes de pegar o volante. Eu fui lá conferir essa história aí. As imagens que você vai conferir agora é do cinegrafista Anderson Barbosa. Bom, acabamos de chegar aqui no local do acidente. Aqui a gente tem uma visão privilegiada dessa tragédia. Muita gente aqui observando. Nós estamos na ponte da Avenida Anhanguera e ali na Marginal, parcialmente interditada. A gente vê aquele carro vermelho à frente, bastante destruído. Um outro carro preto aqui e aquele rapaz que está sentado dirigia um dos veículos. A Polícia Civil está no local, a Delegacia de Trânsito. E nossa equipe conversou com uma vizinha aqui da Marginal, que nos relatou que o acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã. Ela conta detalhes do que ouviu desta tragédia aqui. Eu vi um impacto muito grande, quebrou o poste e voou pedaço do meu telhado, da minha casa. O Brasil já estava acordada. Quando eu cheguei no meu restaurante 6h, fui lá ver na ponte, já estavam os corpos todos no chão, já tinha o SAMU, já tinha muita gente. Pelo estado que ficou fora de cá, é difícil imaginar como as duas mulheres que estavam no veículo sobreviveram. A motorista de 45 anos machucou o rosto com gravidade, mas não corre risco de morrer. A outra vítima teve apenas ferimentos LED. As duas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Uber. O condutor do veículo 1, que é o Honda Civic, estava vindo em alta velocidade, voltando de uma festa, né? E quando colidiu assim, que passou pela ponte da rua 21, ele não viu o veículo à frente, que era o Ford Ka vermelho, e colidiu na traseira do Ford Ka. O Ford Ka foi então lançado fora da pista e chocou-se com o poste, né? Da Celg, do lado direito, e arrancou também o poste. Segundo a polícia, o motorista que teria provocado o acidente, o estudante de farmácia da UFG, Miguel Felipe Santos, de 24 anos, voltava de uma boate. Estava embriagado. Você consumiu álcool antes de dirigir? Um tempo antes, mas eu não estava, assim, alcoolizado no momento, não. Não consegui frear em cima da hora, estava complicado. Você acha que o principal fator que gerou esse acidente realmente foi o álcool? Provavelmente. Na noite de ontem, outro acidente na Marginal Botafogo. Este carro caiu do viaduto da Rua 10, no setor leste universitário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo teria caputado próximo ao acostamento da ponte. A mulher que conduziu o carro sofreu ferimentos leves. É, no caso do acidente, é mais um exemplo de que essas batidas, na maioria, não são fatalidades, tem a ver com falha humana. E que declaração desse motorista, hein, Lucilio, pra você? É, a voz dele macia, né, Vivian? Esse acidente aconteceu cinco e meia da manhã. Nós chegamos lá nove e ele ainda falava dessa maneira que eu estou falando aqui, com uma certa dificuldade. A polícia que vai dizer se ele estava embriagado ou não. Agora, isso está acontecendo muito aqui em Goiânia e no Brasil. Por quê? Porque, provavelmente, se ele for, se ele estava embriagado, tudo consta que sim, que ele estava, ele assumiu, a polícia prendeu esse homem aí, vai fazer o exame. Ele vai pagar uma fiança e vai fazer o quê? Vai pra casa. Se ele permanecesse preso daí, do acidente, há pelo menos um ano fechado até o julgamento, aí esse tipo de acidente ia parar de acontecer com tanta frequência, viu, Vivian?